Olá, pessoal! Olá! Olá, pessoal! Estou aqui com a galerinha da turma F. Hoje a gente vai apresentar a nossa Science Fair, alguns dos projetos que a gente fez durante o ano de 2021, certo? Agora a gente está com o grupo do Weather. Pessoal, como é que está o clima-tempo hoje? Deixa eu perguntar aqui, o clima-tempo ao redor do mundo. Vamos ver. Oi, Matheus. Fica, me diga. Oi, meu nome é Matheus Loyola. Está no Brasil hoje. Olha. Tchau, tchau. Great, Matheus. Muito bom. Vamos, Manu Shibanti. Como é o weather? Oi, meu nome é Manu Shibanti. Está correndo hoje hoje. Olha. Tchau, tchau. Great job, Manu. That's it. Verdun. Come on. How's the weather? Hi, my name is Maitê Verdun. It's snowy in Alaska. Look. Tchau, tchau. Great. It's snowy. Come on. Zanon. Hi, my name is Manuela Zanon. It's windy in France. Look. Tchau, tchau. Great, Anon. Come on, Leo. Hi. I'm sorry. My name is Leo. It's Claudia and Cold in Italy. Look. Bye-bye. Yes, great, Leo. It's Claudia and Cold. Very good, guys. Great job. Say bye-bye to the camera. Bye-bye. See you later, alligator, crocodile. See you later, alligator, crocodile. Yeah, see you later, alligator. Great job. You rock, guys. Very good. Great. Okay, now I'm gonna go... Eu vou chamar agora o Sink and Float. Vamos lá, galerinha do Sink and Float. Pode pegar os objetos here. Pick up your objects, please. Great. Pick up your objects. Vamos lá. Vamos lá. Vamos sentar pra cá, ó. Você tá passando. Vamos pra cá. Primeira duplinha. Vamos lá, pessoal. Chega um pouquinho mais pra lá. Manu. Luísa. Chega um pouquinho mais pra lá. Quem é a primeira duplinha? Ah, então fica aqui no meio. Manu. Deixa ela ficar aqui no meio. Luca, Érico. Pessoal, chega pra cá pra vocês aparecerem. Isso. Isso. Great job. Okay, let's get started. Hello. Hello. My name is Luísa Macedo. Hi, I'm Sainte's Luca, Érico. This is a Sink and Float. Observe. The pencil float. Great job. The pencil floats. Very good observation. Next. Até a próxima dupla. Next. Vamos lá. Come closer. Please. Yes, great job. Hi, my name is Manu Martins. Hi, I'm Sainte's Luísa Torres. This is a orange. This is a orange. Sink and float. Observe. This is a orange float. Great. The orange float. Very good, girls. Great job. Next. Who's next? Alemã and... Hi. Lucas. Hi, my name is Maitê. Hi, my name is Lucas. This is a car. Sink or floats. Observe. This is a car. Sink or floats. Observe. You too. It's okay. The car sinks. The car sinks. It sinks. It sinks. Very good. Great job, Alemã. Very good, Lucas. Okay. Next. Who's next? Vamos lá. Próxima duplinha. Pode se posicionar. Vamos lá. Chega pra cá. Come closer, please. So, tell me. What is it? Hello, I'm Sainte Mateus. Hello, I'm Sainte Manuela. Does a coin sink or float? Observe. Does a coin sinks? The coin sinks. Great job, guys. Very good. That's it, right? Okay. Now, let's say bye-bye to todo mundo. Bye-bye. Yes? Let's say bye-bye. 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 Great job. Next. Very good, guys. Arrasaram, hein? Muito bom. Great job. Beautiful. You look amazing. Vamos lá. Miguel, Caipão. Deixa a teacher... Oops. Deixa a teacher arrumar aqui. Okay, now we're going to show you the heavy and light. Pick up your objects, please. Pode pegar os objetos, pessoal. They are rock, illegal popcorn. Pessoal, chega mais pra cá. Vamos lá. Por favor, please come closer. I'm Saix, Miguel. Hi, I'm Saix, Lucas. What is it? Digit and eraser. This is a pencil. Have your light, observe. Okay, it's okay. Have your light, observe. Digit and eraser is heavy. A pencil slide. Wow, you rock, guys. Great job. Now pick up your objects, please. Arrasaram, hein? Muito bom. Next. Deixa eu pôr um pouquinho pra cá. Aqui, tá bom. Come. Aqui, pôr um pouquinho. Great. Vamos lá, Lulu. Letícia. Hi, I'm Saix, Luísa. Hi, I'm Saix, Letícia. This is a rock. Have your light, observe. This is a popcorn. Have your light, observe. It didn't move, okay. The rock is heavy. The popcorn is light. Wow, great observation. Great job, girls. Great job. Okay, next. Pode pick up your objects, please. Vamos lá para a próxima duplinha, pessoal. Chega só um pouquinho pra cá. Lulu, chega um pouquinho pra cá. Yes, great job. Vamos lá? Hi, I'm Saix, Letícia. This is a grape. Observe. Have your light. Hi, I'm Saix, Luca. It's a legal. Have your light. Observe. Wow. This is a grape. This is a grape. Have your light. The leaf is light. Great job. Yes, that's it. Yes. Luca and Namora. That's it. Next. Chega só um pouquinho pra cá. Vamos trocar aqui com eles, que eles aparecerem? Vamos trocar? Igual a Tia Raquel falou. Vamos lá. Troca aqui pra teacher. Isso, tá bom. Assim já dá pra aparecer. Só um minutinho. Vamos lá. I'm Saix, Manu. I'm Saix, Matheus. Is there a grape? Have your light. It is a ruler. Have your light. Observe. What happens? It's sharpener is light. This ruler is heavy. Yes, the sharpener is light and the ruler is heavy. Great job. Yes, that's it. Now let's say bye-bye to the camera. Papai e mamãe estão lá olhando, ó. Bye-bye. Great job. Very good. Vamos lá. Bye-bye. Arrasou. Great job. Muito bom, hein, galerinha? Vamos lá? Agora a teacher vai apresentar o grupo Shape, Size, and Color. Vamos lá? Lulu, Letícia. Very good. Ok, please pick up your object. Agora a gente vai mostrar as properties. Shape, Size, and Color. Deixa eu ajudar vocês. Blue surf. You ready? Yes. Okay. Yeah. This, look. Hi, my name is Luisa Veloz. Hi, my name is Letícia. Hi, my name is Lucas. This is a red triangle. This is a yellow square. This is a red rectangle. This is a blue circle. It's a yellow circle. Great. Very good, guys. Now, what do you have to do? Sort by color. Can you repeat? Start by color. Deixa eu te ajudar aqui. Start by color. Start by color. That's it. Start by color. Okay, here we have, there's a red, yellow, and blue, right? Great job. Now, what do you have to do? Sort by? Start by shape. Start by shape. Great. Now, let's sort by shape. What is it, Lelia? Circle. Great. What is it, Lulu? Rectangle. What is it? Triangle. And a square. Okay, now sort by size. Sort by size. Big and small. Big and small. It's okay. It's okay. Can you show me one big and one small? Small. Sorry? Oh, this is a small. Look, is it big or small? Small. What about yours, Lelia? Big. And yours, Lelia? Small. Okay, guys. Great job. Very good. Very good. You did a great job. Agora a teacher vai dar... Ó, vamos lá falar tchau, tchau pro papai e pra mamãe. Bye, bye. Pessoal, um recadinho aqui. Quem quiser depois assistir a transmissão, pode... A gente vai ficar gravado, tá bom? Quem quiser pode assistir várias vezes, mostrar pro papai, pra mamãe, pra vovó, pra família toda. Tá bom, galera? Muito obrigada. Thank you very much. Come on. Bye, bye. Kisses, kisses. Hugs, hugs. Bye, bye. Bye, bye. Come on. Bye, bye.